A polícia civil do Rio de Janeiro investiga se uma mulher teria forjado um câncer para receber doações em dinheiro, que somam a mais de 50 mil reais. Eu vou ao vivo com o Rodrigo Assis. Boa noite, meu filho. Quem está do seu lado, boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sissi. Boa noite, Elenco. Muito boa noite a você de casa. Siqueira, nós falamos ao vivo aqui em frente à sede da 41DP, que é a delegacia que está responsável pelas investigações desse caso, que fica aqui no bairro do Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Um pequeno resumo desse caso, Siqueira. Quem está aqui do meu lado é a Denise Montemora. Ela é uma das vítimas que acabou caindo nesse golpe e ajudando essa mulher, identificada como Elsie Iglesias, de 30 anos. Ela forjou um câncer em estado terminal no cérebro, chegou a raspar a cabeça, postava vídeos nas redes sociais pedindo ajuda, pedindo doações. Um grupo que foi movimentado pela Denise, juntamente com os amigos dela, conseguiram arrecadar quase R$ 6 mil, perdão, e doaram para essa falsa doente. Denise, como é que você se sente agora descobrindo que tudo isso não passou de uma farsa? Bom, eu sou uma das muitas pessoas que foram lesadas por ela. Nós estávamos contribuindo com doações, com dinheiro, achando que era para um tratamento de uma doença muito grave e num estágio também muito grave, que ela dizia que era câncer terminal. E foi muito revoltante saber que, na verdade, o dinheiro que nós estávamos doando para ela com rifas, campanhas, pixes, tudo que campanhas solidárias para arrecadar o dinheiro, todo esse dinheiro era usado para o casal ter uma boa vida, inclusive se hospedando num hotel no centro do Rio. Siqueira, a cara de pau dessa estelionatária era tão grande. Veja só o vídeo que ela postava em sua rede social pedindo a ajuda das pessoas, a contribuição das pessoas para pagar esse pseudo tratamento. Pode rodar. Eu tenho câncer em várias partes do corpo, mas o principal é esse tumor aqui que foi dado como terminal, o câncer de cérebro. Mas eu acredito que quem fala que é terminal ou não é Deus. Se não for minha hora, eu não vou, mas no momento eu estou precisando de doações, porque eu tenho lúpus também, eu fiz dificulta no tratamento. É um lúpus raro, é um lúpus neurológico. Siqueira, assistindo essas imagens, a gente fica bem revoltado, né? Como agora quem está aqui do meu lado é o doutor Reginaldo Guilherme, que é o delegado titular aqui da 41DP e é quem está responsável pela condução das investigações desse caso. Como eu falei aqui com a entrevistada Denise, só o grupo que ela movimentou com os amigos dela, eles doaram quase 6 mil reais, mas o montante total arrecadado por esse casal foi de mais de 50 mil reais. Doutor, a polícia já sabe que os laudos que eles utilizavam aí para apresentar para as pessoas, tentando provar que ela realmente estava doente, são todos falsos. É verdade. Ela aproveitou um laudo de um médico psiquiatra, que era paciente dele, e fraudaram esse laudo, inseriram várias coisas ali referente a estágio terminal de câncer, quando na realidade ele é um psiquiatra. Foi aí que tudo começou. O médico veio à delegacia e prestou queixa dizendo que o CRM dele estava sendo utilizado de forma fraudulenta. Agora, imagine você uma pessoa que realmente precise de um auxílio, que esteja realmente doente em estágio terminal de câncer. Como é que agora as pessoas vão se sentir quando forem ajudar essa pessoa, depois de um fato tão desagradável conforme foi esse que nós estamos apurando agora? Se queira, um outro fato que será objeto de investigação pelo doutor Reginaldo é o seguinte, que a Elce, ela tem 30 anos, é uma professora do município e acabou sendo aposentada por invalidez antes dos 30. Ou seja, alguma coisa errada tem aí na concessão dessa aposentadoria, né? Olha, isso aí nós vamos comunicar ao município, vamos alertar para ver se realmente não houve algum problema ali, alguma fraude, porque isso aí é uma coisa, é muito estranho, salta aos olhos. Uma pessoa se aposentar com 28 anos de idade, está com 30 anos agora, isso aí tem que ser visto com certo cuidado e nós vamos tomar essa atitude para ver se realmente está tudo certo nessa aposentadoria dela. Sequeira, antes de te entregar o link, só deixar um recado para o pessoal de casa, é de suma importância assim que nós sejamos solidários, que nós possamos ajudar a quem precisa, mas a gente precisa ser muitas vezes um pouco mais atento. Infelizmente, situações como essa acabam gerando em quem está nos assistindo uma descrença no ser humano, quando existe de verdade pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa colaboração. E assim, desculpe, mas eu vou ter que falar. Agora, o meu desejo é que esta infeliz realmente pegasse uma doença como essa, para saber o que é, porque não se brinca e não se usa um câncer para arrancar dinheiro dos outros. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu empresta, o que tu empresta também. Está aqui no nosso canal.